Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que soma a raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pés Lee vs. Kauan, Lee começa, é a terceira batalha, hein galera? Ginal de casa, quem quer batalha boa digita sangue! Quero ver, quero ver! Quero ver, quero ver! E aí, Kauan, hoje eu te falo, camarada, que não vai dar pra você na rima Só se fosse cachaça, nóis tornava, você virava, se pá, você ganhava mais em rima Com certeza eu te como de porrada, se é bom, se pá, às vezes Talvez se voltasse pra época de 2013, mas agora a gente tá em 2021 E pra te matar é tiro e só pá, pum, pô Eu tô moscando pó de pá, foi duas rimas, mas tem mais uma, por isso que eu vou contar Tinha mais uma e eu nem me... Confundi, vai lá Tudo bem, nós vimos que o povo gosta Cê tinha uma pau e todas e essa é a mesma bosta Cê tá ligado, eu vou seguindo agora Mostrando que os moleque faz a rima e desenrola Falou de cachaça, mano, pode pá É três horas da tarde de segunda, menina, vai se tratar Bagulho é muito louco, olha só, eu vou seguindo Faço o meu rap no bagulho, eu faço rindo Filho da licença, cê não arruma problema Foda-se aqui é segunda, todo dia é domingo nessa quarentena Por isso que nessa falei de beber cachaça Mas nunca contigo aglomerado, é só em casa É, minha parceira, pode pá Todo dia é domingo, só pra quem não tem as contas pra pagar Que o bagulho é louco, olha só, meu irmão Pra brasileiro comum, todo dia é dia de cão Dia de cão, tá ligado? Nós é MC, tamo na correria Se precisa ter um home office E essa aqui é a fita, tá ligado? Não é treta, não é porque não é domingo Que nem é dia de peleja É dia de peleja de domingo a domingo E quando eu tô na batalha é só dia de mata rindo Eu faço desse jeito, vou rimando, evoluindo Mostrando que com o beat minha ideia tá fluindo Tá fluindo, só que nessa você tá panguando Eu que vou te matar rindo Pena sua mãe é ficar chorando Só que não tem problema, nessa eu desempenho Mando um castão pra ela pra... Ih, parceiro, que bagulho é louco Batalhar contra mim, cê já tá matando os outros Que ideia de lock Eu rimo aqui, não é por hip hop Aê, Lili, para que tá feio Can't stop É verdade Foi que foi! Primeiro round na casa É a terceira batalha da tarde Lili atacou Kawan respondeu E vocês? Vocês são os jurados, meus lindos Votem aí, a enquete tá no ar Eu quero que geral participe, mano Geral, clique no MC Que você achou que teve o melhor desempenho Nesse primeiro round, fechou? Lembrando que hoje, nessa tarde É a primeira classificatória do dia Teremos mais uma noite Porque hoje é o último dia pra definir Quem serão os MCs classificados pro esquenta, mano O esquenta dia 15 vai pegar fogo Cês tão vendo que não vai ter brincadeira É só MC de alta qualidade Poucas, poucas 1x0 Kawan Quem terminou começa DJ do França Tá safadinho, hein, pai Esses beats aí tá malandrinho, hein Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, minha parça Primeiro round, que palhaçada Rimando várias grosas Dando as goguejadas Eu vou seguindo A batalha é um ringue Quero ver se tem cadência Pra zoar com o swing No beat, surfando Como fosse uma onda Com cara de otária Na rima eu tiro onda, tio Ó como sai naturalmente Um jeito bem envolvente De entrar na sua mente Ficou todo felizinho Por ganhar o primeiro Mas não me subestime Pois isso daqui é bang bang Se você não entendeu Eu dei a cara nessa porra Pra poder começar E poder te dar uma chance Mas caô Eu acho que você é muito egoico Só que eu te falo Que nessa vai descer do salto Porque cê tá achando Que cê tá voando alto Minha mira é de festim Mas rapidinho Cê cai do salto Minha parceira Não é que eu sou egoico É que levar 10 mil pra casa No tempo é auto-heróico Eu vou seguindo Desse jeito como eu faço Lançando aqui Que eu te mato no compasso Ó, essa é a nossa diferença Sabe por que Não penso só no dinheiro É coletividade Pra mim eu sair De Ribeirão Preto E trazer NPN Isso daqui se trata De representatividade Por isso que eu rimo no trilho Pagar de revolução Não dá comida pro meu filho Cê tá ligado mano pode pá Nada é por dinheiro Até você precisar Ó, é tipo assim Nessa fita sem bobeira Não sou o salvador Mas a revolução é encher a geladeira Nós entende Porque nós também tá na luta Cê cuida do teu filho Cuida da sobrinha E nós te ajuda Não é o salvador Memo vai entrar no pranto Não é o salvador Até porque ele não gagueja tanto Cê tá ligado tio Eu rimo sem plateia Pra você que é coitado E se perde na própria ideia Tá ligado que nessa Nói não brinca Ele não gagueja tanto E diferente do seu sonho Ele vinga E essa que é a fita Tá ligado sem doideira Eu te passei a perna E você tomou Foi uma rasteira Eita danado Parabéns As dois MCs mano Máximo respeito Cauã no ataque Lili na resposta O bagulho tá doido Tá pegando fogo É um minutinho Pra você decidir Fechou Poucas ideias Poucas ideias Então o segundo A galera de casa Cauã Próxima fase Valeu demais Lili Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito Dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol Também